Ó Santo Deus, Eterno Pai, Deus de amor e misericórdia, Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua santa, gloriosa e bendita presença. Pai, crendo, 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 crendo no Teu agir, ó Pai. A Tua Palavra nos diz lá no livro de Isaías, o grande profeta Isaías. Ele relata em Isaías 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Não existe nada nem ninguém que possa impedir o Teu agir, o Teu manifestar, o Teu poder, o Teu trabalhar. Ó Pai, não existe. Então, ó Pai, vem intervir na vida desta pessoa que se encontra agora, ó Pai, diante do Senhor, com toda a fé, com todo o ânimo, com toda a graça, com toda a alegria. Crendo, ó Pai, que o Senhor pode fazer um milagre na vida dela. E ela entrou nessa madrugada, achou esta rede social, este vídeo de oração e estará a aclamar a Ti, ó Pai. Crendo que o Senhor venha se manifestar para ela nesse exato momento. Pai, vem nessa madrugada com o Teu bálsamo, com o Teu óleo, com a Tua purificação, com o Teu poder e restauração. É o que nós Te pedimos e declaramos pela fé, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. O que é isso?